Tchuru, tchururu, tchururu Tchuru, tchururu, tchururu Tá fazendo graça, só pra chamar minha atenção Você tá de pirraça, quero te dar meu coração Tá fazendo graça, só pra chamar minha atenção Sei que você fica de olho, fica de olho, fica de olho em mim Tchururu, 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 tchururu A gente se encontra, você tenta disfarçar Mas não se faça de santa, sei que você quer me beijar Você não quer dar bandeira, e pensa que eu não recebi Que você fica de olho, fica de olho, fica de olho Tchururu, 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 tchururu Se você fica de olho em mim, se você fica de olho em mim Porque eu venho pra mim Tchururu, tchururu Tchururu, 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 tchururu Quando a gente se encontra, você tenta disfarçar Mas não se faça de santa, sei que você quer me beijar Você não quer dar bandeira, e pensa que eu não recebi Que você fica de olho, fica de olho, fica de olho em mim Tchururu, tchururu, tchururu Amor, me beija no vento louca Não vou resistir a sua boca Rolou um clima que sufoca Você fica de olho em mim Você fica de olho em mim Porque não vem pra mim Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu, tchururu A bola botou, botou, botou Fica de olho Você só fica de olho Fica de olho Fica de olho Fica de olho Fica de olho, fica de olho Fica de olho em mim Fica de olho, tchururu Tchururu, 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 tchururu